E a greve dos bancários em todo o Brasil já dura mais de duas semanas. Aqui na cidade, todas as agências estão paralisadas. Eles querem um reajuste salarial de 16%, mas a FENABAN propôs na última quarta-feira um reajuste de 8,75, o que não foi aceito. A primeira proposta feita pela Federação Nacional dos Bancos, a FENABAN, foi de 5,5%. Agora, na última terça-feira, eles propuseram um reajuste salarial de 7,5%, o que também não foi aceito. Mas no dia seguinte, quarta-feira, a FENABAN voltou a fazer uma proposta, dessa vez de 8,75%. Após um longo silêncio dos banqueiros, no dia 20 de outubro, terça-feira, eles chamaram para uma negociação. A proposta inicial era de 5,5%, eles passaram para 7,5%. O Comando rejeitou essa proposta. Aí, no dia de ontem, dia 21, os banqueiros elevaram para 8,75%. O Comando rejeitou porque a inflação no período é um 9,88%, né? E, como todos sabemos, o lucro dos bancos em seis meses foi R$ 36 bilhões. O Comando e a categoria consideram que dá para melhorar isso, dá para repor a inflação do período. E hoje, dia 22, tem uma nova negociação marcada para as 14 horas. Aí, dependendo do que eu disser na negociação, a gente vai dar os próximos passos para o nosso movimento. Pode ser definido a qualquer momento. A gente só não pode dar certeza, porque pode vir, por exemplo, uma proposta abaixo, muito rebaixada, né? Já chegou aos 8,75%, mas pode ser tipo ir para 9, a inflação está 9,88% e pode ser que o entendimento da mesa, lá do Comando, que essa proposta está aquém e que a greve continue. A gente quer 16%, né? Melhorias de participação no lucro, melhores condições de trabalho e segurança para a categoria. Só que, quando a greve chega neste período, né? Infelizmente, as coisas só se voltam para o lado financeiro. A greve já dura mais de 15 dias e, com isso, as pessoas estão tendo dificuldades em realizar pagamentos de contas, depósito, entre outros procedimentos. E aí, as filas ficam assim, lotadas.